Turminha, prontos para a nossa segunda atividade? Nós já observamos o céu. Agora, nós iremos observar qual a letra do nosso nome. A primeira letra do nosso nome. Qual será? O meu nome é Janaína e a primeira letra do meu nome é o J. Isso mesmo, Tia Jana. E o meu nome é Elaine. A primeira letra do meu nome é a vogal E. E de escovinha. Isso mesmo. Olha só, Tia Jana, eu escrevi aqui no papel a primeira letra do meu nome. E eu escrevi aqui a primeira letra do meu nome. A letra J. E qual será a primeira letra do nome da nossa turminha, Tia Elaine? Tia Jana, são tantos letrinhas. Eu estou muito curiosa para saber se eles sabem. Se você ainda não sabe, não tem problema. Pede ajuda para a mamãe e para o papai. Isso mesmo. Peçam para que eles escrevam no papel a primeira letra do seu nome. E nós iremos utilizar para essa atividade a areia de aquário, que foi enviada aí para vocês, junto com o material. É só pegar um pouquinho dela e colocar em um pratinho. E depois, com o seu dedinho, vocês vão tentar fazer a letrinha do nome de vocês. Tudo bem? Eu vou fazer o meu aqui. E você, Tia? Eu também. E nós iremos mostrar para vocês. Tudo bem, turminha? Vamos fazer então. Olha, Tia Elaine, eu fiz a minha letrinha, para a Jota. Eu também fiz a letra do meu nome. Vou mostrar para vocês. Vocês gostaram, turminha? Vocês viram como a gente pode exercitar e aprender várias letrinhas? E vocês podem fazer a primeira letrinha do nome da mamãe, do papai, do irmãozinho ou da irmãzinha. Depois de fazer a primeira letra, Tia Jana, pode fazer a segunda, a terceira, a quarta. A letrinha que vocês quiserem. Porque é assim que aprendemos. É fazendo, exercitando, que aprendemos. Verdade, Tia? Não é? Eu gostei muito das atividades. Espero que vocês também tenham gostado. E até a próxima!